Eu perdido no boy, disse que tava em casa Mas que porra nenhuma, ela tava na cachorrada Que bichinha safada, no baile chama atenção Quando joga a rabeta dando aquele sentadão Quando joga a rabeta dando aquele sentadão Dono senta, dono, dono senta Dono senta, dono, dono senta Deu perdido no boy, disse que tava em casa Mas que porra nenhuma, ela tava na cachorrada Que bichinha safada, no baile chama atenção Quando joga a rabeta dando aquele sentadão Quando joga a rabeta dando aquele sentadão Dante Mourinho Dona sinta, dançada no sinta A ideia é Mais uma aqui, esse meu tio Dona sinta